O repórter 10 vai chegar até o centro de Terezinha, onde os policiais da Força Tática do 1º Batalhão conseguem fazer a prisão de quatro indivíduos. Eles assaltaram uma policial civil na viatura da polícia civil. O repórter 10 vai chegar no local. Eu encontro aqui já com os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, onde conseguiu fazer a prisão de um maior e a apreensão de três menores. Olha só a audácia deles. Eles foram assaltar uma policial que é delegada, está assumindo como delegada, ela estava saindo na viatura da polícia. Quatro, vamos dizer que é bandido, menores, menores que estão tirando, puxando as autoridades de dentro da viatura para poder roubar e matar. E a falta de respeito que esses moleques têm com a gente. E eu mandei eles entrarem na minha casa, porque se não entrar dentro da minha casa, eu mato tudinho, eu mato tudinho. Eu não vou abrir mão da minha segurança, da segurança da minha família. Se meter o pé dentro do portão lá da minha casa, eu mando matar tudinho, eu mato, não, eu mato esses vagabundos tudinho. A policial ia saindo, a delegada ia saindo com a arma, no carro da polícia, rapaz. Se nós tivéssemos roubado, nós tínhamos tomado era arma, mas não foi nós não. Mas andava, o comboitão diz? Eu falei pra ele que foi dois caras, os dois caras estavam rodando aí. Eles estão rodando? Essa hora eles estão aí metendo fita aí doida. Então ela é reconhecido por ela, ela é reconhecido por você. Ela é reconhecido por fudir, né? Quer dizer que se tu tivesse com a arma, você tinha atirado nela? Eu tinha atirado, porque eu não gosto de matar a mulher. E ainda mais policial. Se matar o policial já tá pedindo a morte. Eu não mataria não, mas agora outros, outros eu matava. É da Jerusalém esse rapaz? É da Jerusalém, esse nome é todo mundo. Você já tem passagem pela polícia, já foi preso já, né? Só um brilho. Qual foi tua bronca? É só um brilho. Chegaram, botaram a mão dentro das calças, dizendo que tratava-se de um roubo. Então a mesma não caiu na conversa deles, sacou da sua arma e eles correram. E em seguida, a força tática chegou ao local e fazendo rondas com ela, nós chegamos até eles. Então são da área da Jerusalém. E andam aqui na área do primeiro batalhão fazendo esse tibia arrastão. Se eles realmente tivessem com arma de fogo, eles teriam atirado nela. Tinha matado a policial civil? Com certeza tinha matado ela. Ela foi muito corajosa, mas a gente pede a todos que não reaja. Então tá aí, força tática do primeiro batalhão fazendo a apreensão e a prisão desses indivíduos aqui, que dizem que são da Vila Jerusalém. Eu mato esses vagabundo de... Ah, rapaz, não foi nós não. Não foi, correio. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.